Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Martins, para quem me conhece, eu sou irmão da Sissi e vou cantar aqui umas cantigas de musicais que não são muito conhecidos. Quise escolher nove temas que não fossem muito conhecidos ou comuns e mortais. É claro que mais de metade da aviança são os alunos que devem conhecer as músicas todas. Portanto, se ainda não se dá vontade para cantar, assim me ajuda o meu amigo também. E vamos lá acabar com isto. O que é isso? Amém. E eu sou um medo, e eu sou um prato, e eu sou forte, e eu sou forte, que eu posso. Então eu vou fazer um sorriso, e meu pai está lá, e é o que você chama de sonho. E eu vou fazer um sorriso, e eu vou fazer um sorriso, e eu vou fazer um sorriso. E eu vou fazer um sorriso, e nós ganhamos o jogo, e é o que você chama de sonho. And the sun shines like diamonds. The summer sun shines like diamonds. And the sun shines like diamonds. There are two men out, and it's in the night, and the score is four to three. There's a man on first, and the man at bat, and the man at bat is me. And it's what you call a dream. And the sun shines like diamonds. 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 Ok, o próximo tema, e eu acho que é dos mais conhecidos da noite, ele é de um musical que gosto muito. E é um Dream role que eu não queria fazer, mas aproveito de ter-me convidado para ir cá hoje. chamo-lhe a cadê-se à Inês. Obrigado, muito. E como provavelmente não vou cantar nunca mais, decidi, pronto, meter-me hoje agora. Muito bom! Falei de graça, Deus é minha letção. Eu nunca vou compartilhar ele, até que nós chegamos de frente para frente. Até que nós chegamos de frente para frente. Ele diz em sombra, minha é a forma do Senhor. And those who follow the path of the righteous Shall have their reward And if you fall as Lucifer fell The flame, the sword Starks In your multitudes Scares to be countered Filling the darkness With all that are right You are the sentinels Silent and sure Keeping watching the night Keeping watching the night You know your place in the sky You know your course and your aim And each season It turns and returns And it's always the same And if you fall as Lucifer fell You fall in friends And so it must be And so is written From the doorway to paradise For those who falter And those who fall Shall pay the price Lord, let me find him That my ACP Safe beyond bars I will never rest Till then This I swear This I swear By the star That my life That's what I swear That's what I swear That's what I swear You're not gonna be Ok, a próxima música eu escolhia, por isso não ser só baladas, senão ia ser uma seca para vocês, mas também é uma música que eu gosto bastante, não é de um musical, mas é de um compositor que fez dois musicais que ninguém conhece, então decidiu começar a escrever músicas para cantores de teatro musical, ele chama-se John Bucchino e isto chama-se Taking the Wheel. It's no good, it's too bad, I can't just sing the final song, say so long and give it at that. It's alright, I've got time, so I don't need time right, I'll run right up to the top, I'll get there in a steady climb. What did it mean, what have I learned, passing bridges before they burn, leading life instead of being laid. Using my head, using my head, what's it about, if I was innocent, going in or gain, experience coming out. What did it mean, what have I learned, eating off tables before they turn, living life instead of playing dead. Throwing down the pencil, grabbing a pen, taking the wheel, driving a can. Throwing down the pencil, writing an ink, this is how I feel, this is what I think. I'm dreaming again, and making those dreams real. Oh, big hill, I hit my stride, if I'm not breaking the ribbon at the end of the race, it's only cause I haven't tried. What did it mean, what have I learned, taking the credit, I know I've learned, waking up and flying out of pain. Throwing down the pencil, grabbing a pen, taking the writing an ink, this is how I feel, this is what I think. I'm dreaming again, I'm dreaming again, and making those dreams real, thinking real. I've been in the backseat long enough, tagging along for the ride, I've been in the backseat long enough to know. That you never get what you deserve, if you never can decide, there's only one way to get where you wanna go. Throwing down the pencil, writing a pen, taking the wheel, driving a can, throwing down the pencil, writing an ink, this is how I feel, this is what I think. I'm dreaming again, and making those dreams real, taking the wheel. I've been in the backseat long enough, tagging along for the ride, I've been in the backseat long enough to know. That you never get what you deserve, if you never can decide, there's only one way to get where you wanna go. Throwing down the pencil, grabbing a pen, taking the wheel, driving an ink, throwing down the pencil, writing an ink, this is how I feel, this is what I think. I'm dreaming again, and making those dreams real. Dreaming again, and making those dreams real. Dreaming again, and making those dreams so real, taking my wheel. Dreaming again, and making those dreams real. 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 da minha parte, porque eles são fantásticos. Ok, mais uma. Mais um Siloura. Isto é doce! Este é o seu método musical que quase ninguém conhece. Os meus alunos rapazes devem conhecer sempre que eu tenho muito nome na aula do exército de música. Chama-se Tell My Father e é da musical Siloura. A música diz É a música A música É a música A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 We lost in the deepest You follow all the rules You swallow all the stories And every night you wish on a star Dreaming our day will come Trusting in allegories And every morning, boy, look where you are Lost in the wilderness Lost slowly dying in the wilderness With no chance of living, boy, you didn't confess We lost in the wilderness Did you ever watch the eagle flying in the sun? Oh, we got to feel so free If you ever have you know The journey begun, hey, what do you got to lose, boy? When already we are lost Oh, we got to feel so free In the wilderness, boy, and you is a happy, boy I couldn't even guess what A people without no warning Running as we hit the ground Where our future lies the boring When our hearts are locked and warmed To unbite a distant warning When we stop and look around and dare In the wind and Find a way we'll be found Find a way we'll be found The way we stop and look around the way O que é que eu vou escolher músicas é a ave? Ou se é a ave? Aproveito agora para apresentar os magníficos músicos que tenho aqui hoje. No piano, salve-nos para o Paulo, por favor. No baixo, Suiz. Eu vou apriotear. E jogar um salve-lão no seu Rui, que está a fazer com que a minha voz sou minimamente acertada. Ok, o próximo tema. Estamos quase a acabar. Quero passar por ter mais uma e eu vou cantar mais três. É das músicas mais bonitas que eu já cantei. Adoro cantar isto. É da musical dos mais bonitos que eu já vi. E como não tenho muitas oportunidades de ir a cantar, só quando vou fazer castings, eu normalmente não fico. Portanto, se me cantar hoje... Exato. E chama-se If I Didn't Do Review The Last Five Years by Jason Robert Brown. There are people And they are publishing My book And there's a party That they are throwing And while you made it very clear That you're not going I will be going I will be going And that's time For the summer For the summer Do you think this is all Be much easier Than it's allowed to be But then talk to me But then talk to me, Kathy Talk to me Talk to me If I didn't believe in you You'd never have gotten this far If I didn't believe in you And all of the ten thousand women you are If I didn't think you could do Anything you ever wanted to Oh, if I wasn't certain That you'd come through somehow The fact of the matter is Kathy I wouldn't be staying here now If I didn't believe in you E você poderia ter essa luta se eu não acreditaria em você? Eu ia sair da porta e dizer, você está certo, mas eu nunca poderia deixar isso ir. Saber as coisas sobre você, eu sei coisas quando eu te conheci quatro anos atrás, eu sabia. Eu ia sair da porta e dizer, você está certo, mas eu nunca poderia deixar isso ir. Be happy, Kathy, at some point down the line, don't we get to relax? Without some new service, push me head further from you. If I'm cheering on your side, Kathy, why can't you support mine? Whether I have to feel life can be a son's felony, doing what I always swore I would do. I don't want you to hurt, I don't want you to sink, but you know what I think. I think you'll be fine, just hang on and you'll see. But don't leave me wait till you do to be happy with you. Will you listen to me? No one can give you courage, no one can think in your skin. I will not fail so you can be comfortable, Kathy. If I didn't believe in you, and here's where the travelogue ends. If I didn't believe in you, how could I have stood before all of our friends and say, this is the life I choose. These are the things I can't wait to lose. Troopers or trappers or trappers, but we refuse to fall. That's what I thought we agreed on. Kathy, if I hadn't believed in you, I wouldn't have loved you at all. Now can you please go? Please! Ok, estamos quase a acabar com isso há pouco. Bom, vou convidar agora alguém para vir fazer um duelo comigo, é uma aluna minha, com talento enorme, por favor deem uma enorme salva de palmas, Gabriel Araújo. Bom dia. Queres dizer às pessoas qual é a musical ou a música? O que é que trata? A música é... Vou chegar aqui e esqueço tudo. É verdade. É... Before and After You e... E faz aquilo que eu ganho. Quer musical? Qual? Não sei o nome. Tal, por favor. Previews of Medicine County. E o nome se torne? Jason Robert Brown. Jason Robert Brown. Oi, meus olhos. Vem lá. Sempre em dominar. Diabo! Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o mundo que eu nunca conheço? Casing you now, the waves begin And evermore divide me Before and after you Oh, you were the touch I once erased The lines and walls around me How did you know exactly what to do? Feeding your fingers on my waist I know my faith has found me Before and after you Found and lost Torn enough Before and after you For the first time in my life I am not outside the moment With a camera in between me and the world I think I know For the first time in my life I am somehow part of something You surround me You connect me And I think I can't let go For the first time in my life If you have opened up a channel There is nothing to contain us We are joined and we are free For the first time in my life I am risking something precious I am asking you Francesca Come with me I am on the floor I am sorry To be To be For the first time in my life Help me To be Prouds and camels and hillsides divine All I know is that all of the time From man's first breath to cross-class form You and I are just one second Spinning like one split second You and I are just one second Spinning like one split second Spinning like one split second Spinning like one split second I don't need to be rich I don't need something new I don't want to go back to a world without All I need, all I need in my whole life is you If my life is behind me Please succeed in me You were born with a wondrous soul This is how we begin to behold The stars keep burning Worlds returning And you and I are just one second Spinning like one split second You and I are just one second And you and I are just one Center And you and I are just one zero I don't need to visit all of them And you and I are just one his head Is one dark and he can't buy anything And you and I are just one dream Amém. 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 Obrigado. E vou acabar com um grande amigo meu, ator, cantor, criador de guitarras. Foi ele que fez aquela guitarra. Portanto, se alguém quiser comprar uma guitarra e fazer exatamente como quer, é com ele. Deve, eu costumo dizer, que ele tem a segunda melhor voz do mundo. A primeira, o Ricardo Afonso. Amém. Uma salve palmas para o Tiago Arrinhas. Eu continuo a dizer que ele tem o melhor. Cantai-me primeiro. Viva Renzi. Amém. Amém. E... Já me agraçaram as crianças. Não era a primeira vez. E como não podia deixar de ser, eu tinha que cantar uma música do meu musical preferido. Ah. E... Os membros sabem qual é? Toda a gente sabe qual é. Então decidi fazer um match-up de dois temas. De... Que é o Halloween. Canto dos temas que eu mais gosto de ouvir. e do Watch Your Own para cantar com o Tiago. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEM Police Chamada em casos... Ebra done pela CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL apple colocar o governo corret lembremaker Eu tenho desito e lembrт a報stan até a A flicker and close up on the 3D-inus of my mind That's poetic, that's pathetic Why did me be knocked on Roger's door And call those truths that crumbled Back where angels set up its drums Why do we ring since we couldn't break down Why am I the witness? And I'm a capture in our film We'll make the scene out of the line of hope Don't breathe too deep Don't think all day Diving to work Drive the other way That people hurt That kind of shame Close the way they just played the game We're living in America At the end of the world We're living in America We're living in America At the end of the world We're living in America At the end of the world We're living in America When it's like this wildlife zone And when you're living in America And when you're living in America At the end of the world We're living in America What was it a thought? What was it a thought? What was it a thought? A connection in the eyes of ladies For once the shadows For once the shadows For once the shadows For once I hear you sing So I hear you So I hear you I see you I see you I hear it my fear I hear it my song I see you I see you So I hear you I hear it my fear But I need to finish my own thing I hear it my fear I quit dying In America At the end of the world We're dying in America To come to our own We're dying in America At the end of the world You're not alone I'm not alone I'm not alone I'm not alone I'm not alone Woo! Thank you Thank you Thank you Ponto Acabou Mais uma vez Muito obrigado A Inês Ao Café Concerto Toda esta sala Que apareceu hoje Não só para ouvir cantar Mas para cantar e vestir Porque eu também vou assistir Obrigado mesmo Por terem vindo Uma quinta-feira à noite Ouvir teatro musical Isso é É fixe Muito obrigado E até uma próxima Eu juro Obrigado.